Olá pessoal, eu sou o professor Gretz, estou aqui no Canadá e queria passar alguns números interessantes para você. O Brasil já passou de 200 milhões de habitantes, o Canadá tem 35 milhões. Mas a informação importante que eu queria registrar para você é que só aqui no Parque de Banff, onde estou neste momento, recebe por ano 5 milhões de turistas, 5 milhões de turistas visitam esse Parque de Banff. Imagine se somassem então todos os outros parques que existem pelo Canadá. E infelizmente o Brasil, com a Amazônia, com a Foz do Iguaçu, com o Rio de Janeiro, com a Serra Gaúcha e com tantos outros lugares maravilhosos, recebe por ano somente 5 milhões de turistas. É lamentável então que no Brasil, com coisas bonitas, nós ainda não conseguimos levar os estrangeiros para nos visitar. Porque é uma indústria muito importante, é uma indústria sem fumaça, sem poluição. E eu queria passar para você que está me ouvindo, tenha certeza, qualquer atividade que você está exercendo, direta ou indiretamente, você está favorecendo ao turismo no nosso país, que é uma moeda muito importante para a nossa economia. Então eu queria passar para você esse desafio. E cada um de nós, na cidade que você mora, no estado que você está, próximo a alguma área muito interessante, enfim, é onde você estiver, que você dê o melhor de si, para que as pessoas que quando visitam o Brasil se sintam bem, comentem o nosso país e nós possamos então passar de 5, 6, 7, 10, 15, 20 milhões de pessoas a nos visitarem. O Brasil é lindo e o Brasil está de braços abertos para esses visitantes. Um forte abraço para o professor Grécio, no Canadá, diretamente do Parque de Banff.